Amém Deus tem colocado no nosso lado Vamos agradecer a Deus Feliz que o Senhor não está aqui Tá bom Vamos lá Vamos lá Dó menor Ofere Feliz Amém Versário Junto Com os Teus Muitas Que eles se valem Muitas Que eles Anjos E Deus Desconeça Tem Força a sua A luz E toda Sua Gritar Em que eles Fazer estar com Jesus É o sábado É o sábado É o sábado É o sábado E de azul De ar A caminhar Nos saímos Da felicidade E nos Amos Com Cristo Andar Amém 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 Eu quero convidar o BP Para vir aqui a frente Paulo Ana cita bem Vem cá E eu só estava falando No primeiro dia Que a gente conversou A gente era meio pequena ainda E Deus Nem imaginava Deus tem os seus Deus tem os seus Caminhos E Ele faz tudo Conforme Ele A paz Hoje nós estamos aqui Agradecidos a Deus Quero agradecer A todos os irmãos Todos os irmãos Nossos companheiros Pastores Anjo Dó Que está aqui Que alegria A esposa Para Deus Deus abençoe Ontem tivemos aqui A filha Uma alegria Deus abençoe Deus abençoe A todas as nossas irmãs Deus abençoe A nossa liderança Que nos fica em relação Com a Carolina Deus abençoe Deus abençoe A todos Que tem nos ajudado Que tem orado por nós Bom ouvido Deus abençoe Bom ouvido Vamos agradecer a Deus Porque Toda A boa dádiva E todo o dom perfeito Vem do alto Descendo do Pai das luzes Em quem não há mudança Nem sombra de variação A Ele toda honra E toda glória Senhor Nós te louvamos E te agradecemos Um imensa abraço A tua bondade infinita A tua misericórdia A tua compaixão Obrigado Senhor Neste dia tão especial Em que o Senhor consegue E vivemos Estamos aqui Como um ano Aniversário Da minha esposa A senhora A companheira Que o Senhor viveu Para estar em meu lado Todos esses teus Podemos E o Senhor Vem sustentar Nosso amor Nossa família Nosso pensamento Senhor Com a sua desce Sublime e poderosa Nós te louvamos E te agradecemos Pai Pois o teu Espírito Nos enche de amor A cada dia Nos enche De cumplicidade De alegria E o bom Competimento Que está Na tua obra E na tua presença Senhor Obrigado pela saúde Pelas bênçãos Que o Senhor Teinado A minha esposa E essas bênçãos Que tem sido extensiva A toda a família Obrigado Senhor Pelos meus filhos Pelos meus pais Pelos meus sonhos Pelos nossos familiares Obrigado Senhor Por esta igreja Abençoadora Senhor Em este momento especial Nós te agradecemos Por tudo E oramos assim Pai Em nome de Jesus Amém Deus abençoe a todos Pode aplaudir ao Senhor Abençam Estenda as mãos assim A graça do nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus A comunhão E as consolações Do Espírito Santo Seja conosco hoje E para sempre E vamos todos juntos dizer Para a vida E se Deus é por nós Deus abençoe a todos